Comemoração, loram consulta popular, médico especialista, sira, foi consulta maçal da comunidade e aposto o Atucarbao. Comemoração, loram consulta popular, badala, RONURESEN LIMA, TINANÉ e a município de Viqueque, posto administrativo Atucarbao, onde é tema, povo Macfuno, povo Macteros, povo Macmananfuno, povo Macerui Bot, pa Ucon RACICAN. E a comemoração, loram consulta popular, anemos médico especialista, sira, foi consulta maçal da comunidade e município, refere, onde descobre a comunidade e moras. Cefi Centro Saúde do Atucarbao, Caetano Gaspar, agradece o governo, e o Ministério da Saúde, também oferece a consulta maçal da comunidade e a comemoração, loram consulta popular. O programa de consulta maçal foi permanente, e a posto administrativo Atucarbao, ame agrada se temes, tamba, ame a comemoração, loram consulta maçal, loram consulta maçal da comunidade e a comemoração, sira, foi, bela, permanece, maia, e a consulta, e ame, husuna fatim, loram consulta, o Ministério do Saúde, ato apoio, continuação do programa, e ame, husuna, Vem, husuna, ame, husuna, usunfe, bom, medico especialista disse, usunfe, falo se hão, se hão transfer for, que tinha hospital, loram sudutu, abraçal e o H spacesuerolo, depois de, há o observação, iha centro sauvego a Carvó, se hão condimentos, não, tratamento, iha nível, um, secundaria, hospitalar, não. Especialista, NairURU, especialista, ah, Médicina interna com especialista de oftalmologia. A comunidade participa na consulta no edificio e administração do posto do Corbaone composto do suco do Nenhanesan do suco do Afaloikei do Bahatata do Baiso do Srim 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 Selina Lopes Giamen.